Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu estou passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Porro de medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Porro de medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Vem dar um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu estou passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Eu tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho receio de me envolver Eu tenho receio de me envolver Eu tenho medo de alguém me machucar Morro de medo de me envolver Morro de medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho receio de me envolver E outra pessoa querer me usar Oh, menino! Essa atriz é demais agora, vem Chama na pressão, vem Se é que o lecinha vai tocar nos faredões Eu tenho receio de me envolver 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 Eu tenho receio de me envolver